Música Primeiro êxodo capítulo 8 verso 22 Penso que nós podemos ler, mesmo que versões um pouco diferentes Mas é possível lermos o verso de número 2 Eu vou ler uma vez e depois os irmãos leiam por gentileza em seguida E naquele dia eu separarei a terra de Gózen É em que o meu povo habita, a fim de que nela não haja enxame de moscas Para que saibais que eu sou o Senhor no meio dessa terra E porei separação entre o meu povo e o teu povo Amanhã será esse sinal Repita após mim, diga E porei separação entre o meu povo e o teu povo Amém, meus irmãos? Assentá-los, por favor Ezequiel 37 Veio sobre mim a mão do Senhor e o Senhor me levou em espírito E me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos E me fez andar ao redor deles E eis que eram muito numerosos Sobre a face do vale E estavam sequíssimos E me disse, filho do homem, poderão viver esses ossos? E eu disse, Senhor Jeová, tu os sabes Então me disse, profetiza sobre esses ossos E diz eles, ossos secos Ouvi a palavra do Senhor Assim diz o Senhor Jeová a esses ossos Eis que te farei entrar em vós o Espírito e vivereis E porei nervos sobre vós e farei crescer carne sobre vós E sobre vós estenderei pele E porei em vós o Espírito e vivereis E sabereis que eu sou o Senhor Então profetizei como se me deu ordem Diga assim, então profetizei Então profetizei Pode melhorar isso, diga Então profetizei É um vale de ossos Vale de ossos, em outras palavras Você poderia traduzir por um cemitério Quem de vocês hoje aqui, exatamente agora Nesse horário da madrugada Vai entrar num cemitério E vai procurar caveiras lá Até mesmo porque tem crente que tem medo disso E olha, se sai um gato lá de uma da sepultura Misericórdia, vai ser gente correndo para tudo que é lado Eu digo isso porque eu fui uma vez ver lá um corpo E na alta hora da noite, assim Vamos tomar um café aí Dei uma aquela ideia Ela é jovem e tal E deu aquela ideia Vamos passear um cemitério Olha se cemitério é lugar para passear E a gente foi andar para um lado e para o outro Para passar o tempo E daqui a pouco Eu estou andando junto com uns primos meus E um viu uma coisa errada E quando ele viu aquela coisa errada Ele saiu correndo E a gente saiu correndo atrás dele E depois perguntamos Mas o que foi? Alguém se mexeu lá E depois nós vamos descobrir que foi um gato Que se levantou lá do buraco E saiu aquele desespero Veja que Deus leva Ezequiel Em uma situação como essa E Deus leva ele E diz assim Ezequiel Você crê que eu posso fazer um milagre aqui nesse lugar? Ezequiel falou Deus Olhando para a situação física Olhando para o que está acontecendo E eu estou dizendo exatamente como Para muita gente que está aqui nesse momento E está dizendo do mesmo jeito Olha Olhando para a minha situação Olhando para a situação da minha família Eu diria que não dá Ezequiel diz o seguinte Deus Olhando para a natureza Para a parte fisiológica Esses crânios aqui Esses ossos Jamais poderão viver E Deus falou o seguinte Ezequiel Ó Ande no meio do vale Veja os vales Veja os ossos Ezequiel diz a Bíblia Que Ezequiel andava De um lado para o outro De um lado para o outro E olhava para um osso Olhava para um outro osso Eu penso Que ele olha para uma caveira E fala Esse aqui já morreu Há mais de muitos anos Porque nem carne tem mais Diz a Bíblia Que nem carne Nem nervos Não tinha mais Eram ossos Sequíssimos Sequíssimos quer dizer Já não tinha mais Vestígio Do tempo que a pessoa Tinha morrido E Deus faz Ezequiel Ainda é possível Viver esses ossos Deus nunca vai lhe trazer Para um desafio Que você vai fazer Dando risada Deus nunca vai fazer Um milagre Que você vai ficar Explicando o milagre O milagre que Deus faz Médico não explica Advogado não explica Homem não explica O milagre que Deus faz O milagre que Deus faz Só ele pode fazer E eu sei que Deus vai fazer milagres Nessa madrugada aqui Quem pode dizer glória a Deus Diga glória a Deus Reservatório espiritual Chacoalhe esse irmão aí Diga receba agora Assim você não deixa ele dormir Anima ele a receber a bênção Eu profetizo Que o tempo da humilhação terminou Que a dupla honra Para você já chegou Receba agora Reservatório de Deus Deus pode dar Deus está dando Quem recebe Diga glória a Deus Eu quero saber Quem tem coragem aí Para se levantar aí E gritar para o irmão Que está longe de você Diga olha irmão Receba aí reservatório Quem pode dizer negócio disso Diga na vida É assim A mão esquerda diga Sou eu Diga eu E a mão direita diga Deus Mão esquerda Mão direita Alguém fala Por que está fazendo isso aí Eu faço isso aí Em sala de aula Meu filho Fala de coisinha Para quem você faz um bacharel Você está estudando aqui Uma mensagem O que você faz Diga a mão esquerda Diga eu Diga Então acontece dessa maneira Deus É mais pesado Do que eu Então Esse lado Abaixa Para esse lado Subir Eu estou dizendo Para você Que Deus se abaixa Para você subir Para você chegar Nos melhores lugares Nos melhores lugares É o que Deus tem prometido Oh aleluia Que Deus te abençoe Que Deus te abençoe O que Deus te abençoe Que Deus te abençoe